Então, são dois discos de isopor de pizza, eu cortei na metade, um pouquinho grosso o suficiente da espessura que é o próprio isopor. Aí eu pintei cada vão com uma cor para dar melhor a impressão de circular. Aí está o centro até a ponta ali, a espessura do material. Dá para ser com papelão também. Mas eu aproveitei aqueles disquinhos de isopor que vem junto na pizza. Pizza congelada, né? Aí então a gente encaixa um para cima e um deitado e um de pé assim, encaixa bem. Eu usei um clips para amarrar o fiozinho, mas amarra do jeito que quiser, né? Aí eu encaixei assim, aperto até o fundo e se precisar colar, mas eu consegui encaixar só assim, deu. É bom porque na hora que eu for guardar, né? Eu só desencaixo, na hora que eu quiser eu encaixo de novo. Aí eu dei uma giradinha, mas só com uma suave brisa já gira. Então eu pintei essas duas metades aqui com vermelho, aí eu vou pintar de verde, o próximo de laranja e o outro de azul. Então aqui eu estou usando tinta de PVC, que é tinta de parede mesmo, uns potinhos que eu tenho aí de fermento, que estiver pequenininho. Aí às vezes eu coloco aqueles tubinhos de decorante, eu boto umas gotas até ficar com uma cor legal e vamos pintar. Então esse de azul, outro vermelho, laranja e aí conforme vai girando, vai dando um efeito bem bacana de mudar a cor. Dá para colocar também tirinhas do material aquele brilhoso, daquela fita, polinha, poxa, do que for. Aí eu só fiz essa parte aqui sim, rapidinho, porque senão depois não dá tempo, né? Quanto antes a gente se programa para fazer uma coisa legal, melhor. Então, aproveite os discos de pizza, confira o resto e as outras coisas no blog. Confira outros vídeos. Olha ali o que eu fiz com uma caixa de DVD antiga. Fiz um belo dom agulheiro. Portátil. E com a caixinha dos agentes secretos. Outra opção seria a caixinha de ferreiro rocher. Bonita, transparente, de acrílico. Uma pena jogar fora. Olha as outras ideias, meninas vão adorar. Esse é com TNT, mas dá para fazer com papel crepom e diversos. Ó, sagu colorido. Tem um vídeo muito legal. E olha só o que eu fiz. Eu peguei uma embalagem de balinha e botei sagu. Agora não vai ficar melado. E dá para brincar e se divertir bastante com sagu. Outra coisa legal é dar uma passadinha no canal e ver o que tem de interessante. Tem esse vídeo de entrada. E depois está tudo separado em playlists. Que são várias. Jogos. Olha ali. Luzão de ótica. É imperdível. Luzão de ótica é muito boa. Vale a pena conferir. Tem outras ali também. Ah, tem as playlists, aquelas grandes que tem 200 vídeos a cada um. E outros jogos ali. Artesanato. Né, alguma coisa com TNT. Tem uma playlists só de fantoche. Ali é o da Barbie. E também para a Monster, claro. Essa deluzão de ótica é muito bacana. Tem muita coisa. E tem só para pôr ali. Olha aqui embaixo. Muita coisa para pôr ali. Ideias. Tudo coisas fáceis de fazer. E com o que a gente tem, assim, de sucata em casa. Nada caro. Ali. Coisas com TNT. E cola quente. Ou alguma coisa assim. E umas sugestões, assim, de filmes e desenhos. Olha ali, esse negócio de sombra bacana. O dedoche, o fantoche. E com o cubo, o plenguin. Eu fiz um bonequinho. Muito bacana. Vale a pena conferir. E tem mais ali embaixo. Tem umas coisinhas assim em 3D. Eita. No blog de momento agora tem mais uns outros desenhos que eu encontrei. Achei muito legal. E estou compartilhando que é imperdível. As partes de desenhos de Natal. E está tudo separado em cima. Bem em cima ali tem tudo em línguas separado. Artesanato, Natal. Ah, e esse aí. Esse aí é só com umas figurinhas bacanas. Que também vale a pena conferir. E deixar um legal aí no canal. Até mais. Só confere rapidinho aí os moldes. Muito importante para quem pretende fazer cartão de Natal. Alguma coisa com TNT que tem os vídeos legais. Que é bem interessante conferir. Saquinho para presente de Natal. Nossa, isso aí tudo tem muito boas ideias. Quanto maior o desenho, mais fácil de fazer. Então, confere aí.